Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 7 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Alexa da Amazon, que enfim ganhou compatibilidade com o Deezer. A partir de agora dá pra fazer stream do Deezer direto lá na maioria dos produtos que contam com a Alexa embutida, o que faz da Alexa o ambiente mais amigável para os serviços de terceiros de streaming, né, já que ela também é compatível com o Spotify, com o Pandora, TuneIn, HeartRadio e por aí vai. Como base de comparação, né, hoje o Google Assistente, por exemplo, é compatível com o Google Play Music e com o Spotify, enquanto a Siri só é compatível com o Apple Music, ainda assim só quando ele entende o que você tá falando. E agora eu vou falar sobre a Uber que colocou pra funcionar o serviço de frete por caminhões autoguiados nos Estados Unidos. Por enquanto essa frota só tá rodando no Arizona, e os caminhões contam lá com motoristas, né, que fazem o começo e o fim do trajeto, enquanto o caminhão faz o resto sozinho, sem precisar do motorista pra poder se virar. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Associação de Games dos Estados Unidos confirmou que vai mesmo se reunir com o Trump nessa quinta-feira. Essa confirmação veio alguns dias depois da própria Casa Branca ter falado que ia fazer essa reunião, mas as empresas de games falaram que não estavam sabendo de nada, e é que agora parece que eles finalmente foram convidados oficialmente lá pra poder bater esse papo. O objetivo dessa reunião é discutir se existe, na verdade, na relação entre a violência dos jogos e a violência do mundo real, mas curiosamente, pelo menos por enquanto, ninguém sabe quais produtoras de jogos vão participar desse papo pra acompanhar lá a associação que representa a categoria. E ainda sobre jogos, deixa eu comentar que a Tencent anunciou uma espécie de controle parental lá pros jogos dela. Recentemente, ela foi acusada de não se importar muito com o vício da criançada nos jogos que ela produz, e na época ela falou que é tomar algumas atitudes. Eis que agora ela anunciou um sistema que vai funcionar mais ou menos como um contrato entre os pais e os filhos, e esse contrato vai determinar o tempo que eles podem jogar em troca de ajudar nas tarefas de casa, tirar boas notas e assim por diante. Se essa moda pega, vocês estão tudo ferrados. Bom, e agora o assunto é o fim da neutralidade da rede nos Estados Unidos, que ganhou mais um capítulo. Eu já comentei aqui algumas vezes, né, que as empresas de tecnologia estão abrindo os processos contra o equivalente à Anatel americana por conta da decisão aí de acabar com a neutralidade, eis que agora pintou mais um desses processos. Dessa vez, as empresas foram o Kickstarter, Etsy, Automatic, Foursquare e Shutterstock, e o que eles pedem, claro, né, a reversão dessa decisão. Agora, quem reverteu essa decisão, de certa forma, foi Washington, que se tornou o primeiro Estado americano a adotar regras independentes de neutralidade da rede. Essa ideia de descartar o fim da neutralidade e adotar leis próprias já vem circulando na maioria dos Estados americanos, já faz algumas semanas, mas no fim das contas, o governador de Washington foi o primeiro a dar essa canetada e transformar essa ideia numa lei que vai começar a ser aplicada. Isso quer dizer que agora, mesmo que o fim da neutralidade entre em prática lá nos Estados Unidos, pelo menos em Washington, ele vai ser mantido, e agora que isso virou lei, né, aposto que outros Estados americanos vão começar a adotar leis parecidas. Bom, e já que o assunto é o governo americano, deixa eu comentar que o Google fez uma parceria bastante controversa com o Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos. Com essa parceria, o Google vai ajudar o Pentágono a desenvolver lá um sistema de inteligência artificial para analisar filmagens de drones, obviamente, né, para colocar isso em prática em situações de vigilância e, quem sabe, até de combate. Quando os funcionários do Google descobriram essa notícia, o clima esquentou bastante lá dentro da empresa, já que muita gente ficou indignada, né, com o Google ajudando o governo americano em situações desse tipo. Por outro lado, isso também deu origem a uma discussão bem grande lá dentro sobre a aplicação de ética no desenvolvimento da inteligência artificial, e eu espero que essa discussão seja levada à frente, né, porque já está passando da hora dela acontecer. E ainda sobre o Google, eles atualizaram lá ontem o Google Maps, e agora ele conta com alguns parques da Disney lá no Google Street View. No total, são 11 parques que dá para explorar lá daquele esquema do Street View que todo mundo já conhece, e está tudo centralizado no link que eu deixei aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Seguindo com as notícias sobre o Google, vamos falar sobre o WhatsApp para Android, que vai ganhar aquele recurso, né, que deixa deslizar o dedo para cima para deixar um áudio gravando sem a necessidade de ficar segurando lá aquele botão. Esse recurso já existia no WhatsApp para o iOS, tinha lá antes em outros apps, tipo o Telegram, e agora está caminho do Android, né, para facilitar a vida de quem adora incomodar os outros com aqueles áudios, né, que duram mais que o episódio do loop matinal. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que eles estão começando a liberar o Google Lens para todo mundo que tem lá o Google Fotos instalado no Android. O Google Lens é aquele sistema que reconhece os objetos para onde a câmera do telefone está apontando, e em alguns telefones Android até a coisa toda vai funcionar com o assistente para dar para ativá-la ao reconhecimento, por comando de voz. Bom, e já que o assunto é câmera, deixa eu falar que parece que o Instagram está se preparando para lançar um modo retrato lá nas Instagram Stories. O modo retrato é aquele que deixa a pessoa lá em primeiro plano em foco, né, e borra o fundo digitalmente, e o pessoal achou umas referências a isso lá no código do Instagram para Android. Perguntado sobre isso, o Instagram não quis se manifestar, mas é aquela coisa, né, se o código está lá, acho que agora é só esperar, que uma hora ele vem para todo mundo. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que anunciou que vai oferecer lá uma versão local do serviço de nuvem azul para os clientes governamentais. Na prática, isso vai deixar os governos fazerem lá um sistema próprio de nuvem, né, ou seja, com os próprios servidores, mas rodando o azul como base lá, uma espécie de nuvem local. A Microsoft falou que deve lançar isso na metade desse ano, e comentou que desenvolveu o sistema pensando até em situações incomuns, tipo o uso disso aí e tudo dentro do submarino. E ainda sobre a Microsoft, pintou um dado interessante, que falou que a taxa de recontratação da empresa nunca foi tão alta. O que rola é que, desde que o Satya Nadella assumiu o cargo de CEO da Microsoft, a porcentagem de ex-funcionários que voltaram a trabalhar na empresa subiu, o que quer dizer é que o pessoal acredita, né, mais na Microsoft do Nadella do que na do Balmer. Na verdade, não estava muito difícil, né? E, por último, sobre a Microsoft, pintou um beta ontem lá do Windows 10, que vai trazer um pouquinho mais de opção para que se preocupa com privacidade. O que rola é que o Windows 10 tem lá um sistema que reconhece o que o usuário está digitando para poder ver as próximas palavras que ele quer usar. Esse é um recurso bastante padrão até de texto preditivo, só que no caso do Windows 10, ele basicamente manda lá alguns dados para os servidores da Microsoft para tentar melhorar a coisa como um todo. Eis que no beta de ontem, pintou lá a opção do usuário não mandar esses dados para os servidores da Microsoft para a alegria de quem achava que isso é uma espécie de Qlogar nativo lá do Windows 10. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que está sendo processada por uma família canadense que perdeu a casa no incêndio. O que rolou foi que a dona da casa deixou o iPhone dela carregando e saiu logo em seguida, e quando ela voltou a casa inteira, estava em chamas. A boa notícia é que ninguém se machucou, né, porque não tinha ninguém na casa naquele momento, mas ainda assim a família com a indenização do equivalente lá a um milhão e meio de reais, porque eles perderam tudo com esse incêndio lá na casa deles. Na verdade, o seguro já pagou esse valor, mas eles falaram que não é suficiente na expressão de mais dinheiro e querem que a Apple pague também. Agora, ainda sobre a empresa, ela anunciou que vai doar 250 mil dólares para ajudar lá na construção de um playground acessível na região de Sunnyvale. A Apple vai patrocinar o desenvolvimento de uma área do parquinho, chamada Área da Inovação, e lá a criançada vai poder interagir com arte, com design e com tecnologia para estimular o sentido e para aprender coisas novas. Seguindo com as notícias sobre a Apple, pintou mais uma empresa, né, que tá falando que consegue desbloquear iPhones rodando o iOS 11. Dia desses, a Celebrite anunciou que já conseguia fazer isso, e é isso que agora pintou a companhia Grayshift, que falou lá que tem um software que desbloqueia qualquer iPhone rodando o iOS 11 por um preço que vai de 15 mil a 30 mil dólares. E, enquanto isso, no iTunes, parece que a Apple vai acabar com aquele formato iTunes LP, que era basicamente uma versão do álbum digital que tinha lá, letra de música, texto, foto, material complementar, né, pra quem comprava na iTunes Store. Esse foi um formato que a Apple lançou já deve ter aí uns 10 anos, mas parece que ela desistiu, né, tá começando a avisar as gravadoras que não vai mais aceitar álbuns que tragam os conteúdos complementares lá do iTunes LP, e disse que os conteúdos que já existem vão sumir aos poucos, e aí acabou. E, por último, sobre a Apple, pintou um vídeo comparando a velocidade do iPhone 6, antes e depois de trocar a bateria. O vídeo compara o tempo que o iPhone leva pra carregar diversos apps, né, um atrás do outro, e mostra que, apesar da diferença na velocidade do processamento ser pequena, a coisa vai acumulando, e, afinal, lá de todas as tarefas, o atraso já é mais perceptível. Caso você queira ver o vídeo, tem link aqui na descrição. E, por último, hoje eu vou falar sobre o mercado livre que conseguiu, na justiça, uma liminar lá, pra não ser afetado pelo aumento de até 51% do frete que os correios estão começando a colocar em prática. E isso é, mais ou menos, né, resultado daquela campanha frete caro não, que eu comentei aqui dia desses, que eles tinham colocado em ação, e comentando a liminar, o mercado livre comemorou, né, claro. E eles falaram que vão continuar lutando pra tornar essa liminar uma decisão permanente, e disseram, né, que bom mesmo e acesse todo o e-commerce brasileiro também conseguisse se livrar desse aumento. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou! No total, são 11 parques que dá pra espl... Que deixa a pessoa em primeiro plano, né, e desfoca lá, forra o bundo. Vai dar ataque de bobeira agora. Oi, Will, cê tá no loop matinal. Alô! Alô! Tchau! Tchau! Tchau!